Boa tarde, meu nome é Simone e estou aqui para demonstrar o meu recrude ao vereador Daniel Barros por ter usado a imagem do meu pai e a minha imagem de forma, no momento em que nós estávamos atajurizados o meu pai estava muito doente, eu não estava ficando exagerado para usar como arma política para atacar o prefeito no momento em que nós estávamos esperando a SAMU, onde ele estava oferecendo querendo fazer forçamento, chamando a gente para abrir o carro dele e eu falei que não ia, que nós estávamos esperando a SAMU que nós estávamos ligados, que a SAMU estava chegando e ele usou esse momento de facilidade da minha família para fazer ataques políticos então eu vim aqui, pedi que ele retire a nossa imagem do Instagram dele onde ele postou sem a nossa autorização e eu queria pedir que ele fizesse a retirada dessa imagem e eu queria dizer que eu não liguei para ele, não chamei ele no momento a um pois eu não tenho nenhum contato com ele, nunca tinha visto ele na minha vida alguém se aproveitar da nossa fragilidade para chamar ele para fazer política errada que eu acho isso é uma hipocrisia e no momento em que nós estamos sendo bem atendidos graças a Deus é que o nosso atendimento da SAMU foi muito bem agradecer o pessoal que foi lá que atenderam e no momento em que o meu pai, graças a Deus, está estabilizado e nós estamos sendo muito bem atendidos, graças a Deus